O Fado 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 agora é pedido a toda hora E ouvido pelo mundo fora Com alegria e agrado E há de chegar a Hollywood e ter lugar Pois não se ilude Quem pensar que há de ser grande o nosso fado E há de chegar a Hollywood e ter lugar Pois não se ilude Quem pensar que há de ser grande o nosso fado